Olá povo lindo de Aparecida de Goiânia, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo do canal Ronaldo Magnata, já estamos indo já para quase 400 mil inscritos mas não é por isso realmente que eu vim aqui conversar com vocês vim aqui dar o meu apoio para uma pessoa muito especial uma amiga, uma pessoa que sempre lutou pelos seus filhos, pela sua família, pelas pessoas próximas e agora ela decidiu, quero dar um passo maior quero trabalhar para o povo dessa cidade maravilhosa de Aparecida de Goiânia Cleo Loyola, isso mesmo, estou falando da Cleo Loyola uma mulher que realmente vai mudar a história de Aparecida de Goiânia 33, 190 é o número que realmente dá mudança, 33, é muito fácil a idade de Cristo e o 190 quando você tem um problema você liga na política 33, 190, Cleo Loyola, precisamos de mudança, chega gente da mesma coisa, todos os anos nós votamos, colocamos lá os mesmos candidatos que só prometem, prometem e não fazem nada é hora da mudança, não jogue seu voto fora vote realmente numa pessoa que está comprometida com a cidade e que quer fazer que a cidade continue progredindo vote, Cleo Loyola, 33, 190 é fácil decorar esse número né, 33, 190 esse ano eu vou votar na Cleo Loyola